E hoje, não vou nem mais chamar de projeto social, ou projeto de música, ou até mesmo, simplesmente, de orquestra. O que fazemos no GBA é muito além do instituto. São vidas transformadas pela porta-alvo, e por meio desses quatro instrumentos são liderados, e pago mais alto do que qualquer adversidade que aparece, mas também que barra muitas aventuras. São quase duas décadas de aulas, apresentações, ensaios, expectativas e foquíssimas. Da turma nova, a formatura, a entrada na festa e a saída para nós, os Estados Unidos. Tudo isso é um teatro de muitas habilidades, lugares antes de ensinados, teatros maravilhosos, campanhas da empresa, viagens internacionais. Tudo isso se soma dentro de cada integrante da orquestra, de cada aluno das turmas, e aparece brilhando em todas as notas focadas por eles. E isso é para sempre a trajetória de vida deles. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.